Juliette manda mensagem pra cantor famoso, é ignorada e detona com resposta, não fala mais comigo. A cantora Juliette surpreendeu ao levar gelo de um famoso cantor e ele fez questão de expor tudinho em uma rede social recentemente. Juliette continua bastante famosa e vem interagindo com um peixe grande, como é o caso do cantor de forró João Gomes, grande sucesso. É que Juliette havia mandado mensagem para ele perguntando sobre um show, mas acabou sendo ignorada por ele. Perante o vácuo, Juliette mandou novas mensagens para João Gomes, reclamando de ele ter lhe dado gelo, expressão usada atualmente especialmente em relacionamentos para indicar que alguém está sendo ignorado. Mas rapaz, tu tá dando gelo em mim rapaz eu perguntado onde era teu show pra eu ir e tu não falou, João? Fale mais comigo não. Eu doida pra ver o cavalo véi, a vaca veia, disparou a cantora em umas mensagens de áudio enviadas para o cantor pelo Instagram e que foram exposta para todo o Brasil por intermédio do próprio. E aí E aí